A COVID-19 é uma doença traiçoeira com um alto índice de mortalidade. Quem sobrevive aos casos graves precisa conviver com uma longa lista de sequelas. A doença vai embora, mas as marcas deixadas em muitos casos são devastadoras. Pesquisadores trabalham duro para tentar entender esse processo. Os pacientes pós-COVID, eles são internados por uma insuficiência respiratória grave, mas o que a gente tem percebido é que vários sistemas são acometidos. Então não é só o pulmão, não é só uma questão de fisioterapia respiratória, como um paciente pneumopata que a gente já está mais acostumado. Ele tem um outro perfil, o paciente pós-COVID. Então ele sai com alterações neurológicas, às vezes. Sai com alterações musculares bastante graves, bastante perda de massa magra. Ele sai também com alterações cardiovasculares e sai, às vezes, até com alteração renal. As sequelas consideradas leves causam incômodo, mas tendem a desaparecer com o passar do tempo. Há relatos de dificuldade de raciocínio, de linguagem e perda de memória. As dores de cabeça, o cansaço, dores musculares, queda de cabelo, perda de paladar e olfato são bastante comuns. Além disso, muitos pacientes desenvolvem tromboses, depressão, ansiedade e a falta de ar. Mas em que momento é preciso procurar ajuda? Seu Dilson teve COVID no início de fevereiro deste ano. Achou que a doença estava sob controle e na forma leve. Da noite para o dia, se viu entrando num hospital. Ele foi entubado e acordou 11 dias depois. Só me lembro de ter chegado no hospital, de ter botado um aparelho no nariz. E depois me lembro da ambulância. O resto eu não me lembro de mais nada. Ele venceu a COVID, mas ficaram as sequelas. A doença tirou dele a força e a mobilidade. Foi a fraqueza muscular que eu sentia que eu tinha que começar, inclusive, a aprender a andar. Eu não conseguia andar. Não conseguia ficar nem parado em pé. Essa foi a hora que eu comecei a sentir o peso da doença. O Cefide, Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da Universidade do Estado de Santa Catarina, desde o ano passado vem atendendo pacientes pós-COVID. O que a gente tem feito num ambulatório pós-COVID é uma reabilitação global desse paciente. Então a gente não está focando só na parte pulmonar, porque o paciente demanda outros cuidados também. É um paciente com um perfil bem diferente dos pacientes que a gente tratava antes. Desde que a pandemia de COVID-19 começou há pouco mais de um ano, o Parlamento catarinense vem desenvolvendo ações para minimizar os efeitos da doença em todos os âmbitos. Um grupo de trabalho coordenado pela deputada Ada De Luca foi criado para atender pacientes que superaram a doença, mas que enfrentam as consequências dela. Fundamental aqui na Assembleia, fora da Assembleia, nas câmaras municipais, nas prefeituras, enfim, na sociedade organizada. Por quê? Porque nós estamos tendo muitas e muitas sequelas. Quem escutou, inclusive, o professor Drauzio Varela, sabe muito bem o que ele disse. Está aparecendo as... que o SUS não vai dar conta, tá? Não vai ter como atacar a grande demanda que tem, entende? Do pós-COVID, três, quatro meses depois. Já o deputado Volney Weber pediu ao governo do estado a instalação de um centro de referência pós-COVID. A ideia é dar suporte aos pacientes que buscam retomar a rotina após a contaminação pela doença. É uma proposta que vem de encontro com a necessidade, nesse momento, do povo catarinense. A gente sabe das sequelas que em muitos ele deixa e deixa de maneira forte, e as pessoas ficam desestabilizadas, tanto na saúde quanto financeiramente. Pessoas que não estão bem, não conseguem produzir, não conseguem trabalhar certo, então logo o dinheiro vai faltando. Então essa é a hora que o estado tem que ser diferente, essa é a hora que nós temos que estender a mão para as pessoas mais necessitadas, e principalmente nesse momento difícil. A doença é grave e afeta as pessoas de diferentes formas. Mas a verdade é que o depois também precisa de uma atenção especial. As sequelas podem afetar a qualidade de vida de quem passou pela doença. A ciência, ela sabe ainda pouco dessa doença, mas o que ela sabe é muito valioso, e a gente não devia perder a oportunidade de aproveitar o que ela tem para nós. A vacina, que não resolve 100% porque a gente ainda está sujeito a pegar de novo, mas que vai proteger muito mais do que alguém que fica desprezando um recurso que é tão valioso. Legenda Adriana Zanotto